Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank Corretor de Imóveis, trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu estou num apartamento de 62 metros de área útil, disponível tanto para venda como para locação, num empreendimento denominado Project Home, aqui na Rua do Boqueirão, número 185, pertinho do Plaza Sul. O apartamento possui sacada com vidros, uma ampla sacada, como vocês podem observar. Nós estamos num andar alto e está disponível, como eu disse, para venda e locação por excelentes valores, viu? Uma ótima relação custo-benefício para você. Eu espero em breve ter o privilégio de lhe apresentar esse apartamento. O apartamento possui dois dormitórios, sendo uma suíte e uma vaga na garagem. O empreendimento possui mais de 8.200 metros de terreno, padrão tecniza de construção. São três níveis de garagem no subsolo, pet space recém-inaugurado, piscina adulto e infantil, salão de festa adulto e infantil, academia, sala de internet, sala de reuniões, brinquedoteca, playground, área de caminhada, estacionamento para visitante, área de embarque e desembarque na frente do condomínio, enfim, tudo para o seu conforto, segurança e lazer. O apartamento realmente merece ser conhecido. Eu espero ter esse privilégio em breve, como eu disse, e quem sabe esse não poderá se tornar o seu próximo endereço. Para detalhes do condomínio, fotos da área comum, acesse o meu site www.franquecorreturo.com.br Selecione o código 175. Lá você terá todas as informações deste que eu espero seja o seu próximo endereço, como eu disse. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção.